De acordo com o IBGE, 14,5% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência e a luta diária dessas pessoas é pela inclusão social. Fernando Moreira tem 24 anos, é deficiente físico e perdeu a visão aos 13 anos de idade. Eu consegui fazer o curso de recursos humanos, não tinha material adaptado, mas eu conseguia me virar da maneira que dava na faculdade, tirei boas notas, consegui concluir o curso com notas boas. Adriel da Silva tem 19 anos e foi no esporte que encontrou sua independência. O esporte, para a gente que é cadeirante, ele ajuda muito no alto desempenho, vencer a própria superação. Comecei no time aqui de basquete, depois de algum tempo também comecei a fazer esporte radical, descer no basquete com cadeira de rodas, já surfei, eu jogo no gol, eu jogo futebol no gol, já corri atletismo, ganhei 100, 400 metros em americana quando teve jogos regionais. Então é muito gratificante isso, a gente se torna totalmente independente. Daiane está há alguns meses de realizar mais uma etapa de sua vida, se casar. Ela perdeu totalmente a visão com 19 anos por causa da diabetes. Eu nunca imaginei que eu ia poder casar, eu vou me casar daqui de janeiro, então eu nunca pensei que eu ia poder ter minha casa, poder estudar, ter uma superação maior e conseguir ir para frente, continuar a minha caminhada. Rezende, de 44 anos, conta que enfrentou períodos complicados, mas hoje o deficiente tem mais espaço e reconhecimento. Eu vim de uma fase que os professores da escola não tinham conhecimento do nosso tipo de deficiência, então melhorou bem, porque eu voltei a estudar em 2009, terminei o fundamental e agora há pouco tempo eu fiz o ensino médio. Rafael tem 21 anos e teve a coordenação motora comprometida. Hoje faz curso técnico em informática e também é monitora em um projeto de inclusão digital. Você tem que lutar e acreditar que a sua filha vai vencer, porque se você ficar em casa, você podia ser uma pessoa vegetativa, então você tem que mostrar para a sociedade, você tem que lutar, você vai encontrar preconceito, você vai encontrar muito, mas você tem que se fortalecer. A luta não pode parar, para que cada vez mais todos saibam conviver com as diferenças. Se você tem alguma dificuldade na escola, a escola não facilita para o seu filho usar fralda, se o seu filho tem certos problemas, vocês procurem o fórum, a promotoria, procurem os seus direitos, seja onde for. E aí